Amor fora das grades Ok Não vejo a hora de você chegar aqui Legal Vamos viver muitas aventuras juntos Ah, eu achei fofo, né mano? Porque mesmo ele sendo mais velho, né? Ele ainda ama, né véi? Ele ainda ama, ele ainda tem vontade de se aventurar De fazer uma trilha Subir o moço do Cristo Redentor Digo uma coisa Eu não vejo a hora de voltar pra sua casa E fazer aquilo que a gente fazia no porão No porão? Tanto lugar pra fazer amor no porão? Eu tô achando que não é amor que eles faziam Véi, no porão, no filme de terror É sempre corte de cabeça que as pessoas faziam, véi É sempre gente arrancando cabeça no porão É sempre teste em ratos, animais Pombas com quatro pernas Sabe? Eram coisas assim, véi Sabe de uma coisa? Essa vai ser uma das primeiras coisas que vamos fazer No porão? Eu tô cheio de energia, meu bem Não se preocupe Meus limites em termos de relação Relação sexual ou Mano, na moral Casalzinho com cara do Cidade Alerta, não é? Eu consigo ver uma matéria assim, ó Jovem casal Jovem não Calma aí, volta de novo Silvio Santos ali Quase na segunda recarnação dele Casal Indidos Perigoso Não, calma aí Eu preciso ter um nome melhor pra eles O Silvio Santos do Crime Senhor de 75 anos É apreendido na região de Guarulhos Com uma moça que se dizia A sua fiel escudeira e amante Carolina Dickmann Eles viviam um relacionamento A base de maconha e sexo Olha lá Carinha de reportagem no Datena, hein? De verdade, eu fiquei um pouco com medo Desse negócio do porão aí Eles tem cara de que mata a gente, viu? Disposto a experimentar qualquer coisa nova Eu só tô me sentindo muito feia agora E eu não sei se você vai me achar bonita Vai, vai Vou te achar bonita, meu bem Mesmo com o cabelo curtinho Caralho, olha que velhinho saudável Comendo um moranguinho, uma batatinha, um alho É um alho? Gente Porque eu gosto de você como você é Da sua personalidade Eu amo a sua aparência Mesmo que você não ame É tipo você falar Mesmo que você se acha feia, eu te acho bonita Eu não sei se é fofo Eu não sei, não consegui Tipo, quando a pessoa fala Não, tô tão feia Você fala Você tá feia, mas pra mim você tá bonita Não sei o que que eu ia achar É meio contraditório, né? Bom, eu te amo e quero ter você por perto Se eu não pensasse assim, eu não estaria desperdiçando meu tempo A unha, né? Não vou falar mal porque a minha tá grande também Eu e a Lisa ainda não estamos noivos A gente se conheceu num site de relacionamentos Eu e a Lisa só saímos umas duas ou três vezes Mas eu pediria a Lisa em casamento Sem dúvida nenhuma Mano, ela parece sabe quem? Não vou falar Eu só não consigo dizer quando isso vai acontecer Eu queria saber quando é que eu vou conhecer os seus filhos Ah, eu não sei Elas estão preocupadas com, enfim Um monte de bobagens que não fazem o menor sentido Hum, as filhas e os filhos talvez tá achando que ela é interesseira, né? É que é foda, mano Imagina você ter um pai ali Uma mãe com 70 caralhadas de ano Que parece o Silvio Santo com o boneco Josias Do nada aparece a novinha Falando que tá apaixonada por eles E você fala Caralho, mano Isso aí tá esquisito, hein, velho Como assim? Você nem sabe se eles querem me conhecer? As minhas filhas nunca gostaram de ninguém com quem eu saí Elas amavam a mãe E pra elas ninguém se compara As minhas filhas têm a mesma idade da Lisa Eu tô falando, é esquisito Esse cara é esquisito, o Silvio Santos Aqui o boneco Josias O boneco Josias é esquisito Elas acham que ela só quer o meu dinheiro Eu entendo Eu só espero que você saiba Que eu só tenho boas intenções com você Eu não sei se eu falei com ela Sobre a minha herança ou não Cada uma das minhas filhas vai receber 25% Quantas filhas ele tem duas, né? 50, sobrou 50 e o resto? E a Lisa pode receber 25% Eu vou casar com você Você tá louco? Você conheceu a mulher faz uma semana Ô, Loro José Você tá maluco? 25% de 2 milhão e meio dá quanto? Porra, dá uns 500 mil dólar São mais de 500 mil dólares Caralho, tô dando de conta Perdido, velho Ó, Olimpíada de Matemáticas Vocês não me aprovaram na segunda fase, hein Olha o que vocês perderam Eu não vejo a hora de te ver e me jogar nos seus braços Eu te amo, linda Boa noite pra você Boa noite, gatão Tchau, tchau Gatão é foda Nada contra, né? Como eu tenho sorte de ter uma garota que nem ela Tô passando um hidratante aqui Pra pele não Não coçar e nem Nem ficar feia Preciso de toda ajuda possível Porque a Lisa tá pra chegar É, o cara hidratado Hidratado não É vaidoso, né? Isso aí é legal Um cara vaidoso O cara cheiroso Isso aí é legal, mano O cara ser cheiroso é legal Cara fedido é ruim, né? Samuel Que bom que você tá aqui pra supervisionar O Samuel é o meu gato de 15 anos Que me faz companhia o tempo todo Caraca, 15 anos E à noite ele gosta de deitar comigo na cama Ele também gosta de me cheirar Ele é mulherengo Esse é pegador E o gato no colo Uhum, papo e super Tá me arranhando pra eu colocar ele no chão Tá bom, Sammy? Já teve seus 15 minutos de fama Ah, Samuel Você vai ser um astro, amigo Olha o Silvio Santo Que gente louca dirigindo Cara, ela parece a... Como que é aquela... A Suzana Vakistoff Não, é... Suzana Galileu Como que é, mano? Aquela que teve um filho com o Mick Jagger Adriane Galisteu Ela É? Não tem uma vibe Adriane Galisteu? Luciana Gimenez Confundi Luciana Gimenez Luciana Gimenez É uma vibe Luciana Gimenez Ela tem, né? Pá, meio sério assim Meio modelo Pá, dá, pum Né? Quando eu conheci a Lisa Pra mim não tinha ninguém como ela Ela é muito, muito bonita mesmo Olha o carrando, velho Ela disse que não está feliz com o cabelo dela Ela perdeu o cabelo numa briga Ela manteve o corpo sarado Porque disse que malha duas horas por dia E a menos que ela esteja comendo muito Ela deve ter mantido o peso malhando assim Eu não sei muito sobre o problema do cabelo Só sei que foi arrancado Ela deu um tapa numa menina Que estava pensando na dela Saudável, né? Ficou careca na cadeia Mas eu acho que eu também ficaria careca Eu acho que quando vai preso você fica careca, não fica? Acho que você não pode entrar com o cabelo lá dentro Eu acho que é Porque meus amigos que foram pra Febem Todos eles ficou careca Nenhum ficou com o cabelo Oi, Nick Isso Eu sou o Stan Oi, Stan Tudo bem? Tudo, e com você? Ótimo O que te traz aqui hoje? Então, a minha namorada perdeu um pouco de cabelo Entendi Qual é o estilo dela? Do que ela gosta? Ela gosta de estourar caixa eletrônico Faz sequestro no final de semana De segunda a sexta Ela é mais no negócio do sequestro relâmpago do Pix, né? Ela mantém a vítima dentro do carro Vai fazendo o Pix, depois libera Pior que essas perucas é caro pra caralho, viu? Se eu te mostrar uma foto, ajuda em alguma coisa? Isso Uma foto seria ótimo A foto Eu ia falar isso, véi A fotinho dela segurando a placa da cadeia, véi Ela tá na prisão no momento Caramba Caralho É Eu vou buscá-la no sábado Então ela tinha o cabelo loiro, entendi A Lisa não faz ideia que eu tô comprando essas perucas pra ela Um cara apaixonado A Lisa é sexy, dos pés à cabeça Mas eu acho que prefiro a Lisa com cabelão, loiro Bem bonito Tá vendo aquele espelho ali? Olha pra lá Consegue imaginar você... Mano, esses... É lancers, né? Fala Essas... Essas cabelos Lancers Esses lancers são caros, viu, mano? Lanças Lances 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 Lancer Lancer não é um carro? Lancer Lancer Porra, a peruca A peruca, essa peruca é cara pra caralho Vocês dois juntos assim? É, ela... Com essa cor de cabelo? É, eu gostei muito Muito mesmo dessa Gostou dessa cor, Stan? Eu acho que essa pode ser mais ousada Quando ela quiser apimentar as coisas Brincar um pouquinho É A primeira vez que eu transei com a Lisa Foi maravilhoso Foi algo incrível É uma coisa que não tem como não ficar ansioso Eu espero que ela me aguente Eita, vovô Que isso? Eita Máquina de sexo Que isso? Então, essas três perucas Vão ficar num total de 1.300 dólares Tá bom Achei excelente Tudo bem? Vale a pena por ela Então tá Eu sou milionário Porque dei muita sorte Eu sou fascinado pelo mercado de ações Nossa Comprou o Magazine Luiza Na época que não valia nada Estourou Olha o Primo Rico aí Investe no CDP CDP não CDP é onde tá o pessoal preso Também, né? Às vezes, né? Você faz um esquema com a galera ali, né? O negócio entra pro... Sei lá, né? Você investe ali Porra, sei lá Eu consegui ganhar o meu primeiro milhão Com 40 anos Muito obrigada Obrigado pela ajuda Bom dia pra você Eu vou te levar até a porta Tá bom Eu gosto de mimar uma namorada Que me dê um retorno Chamada a cobrar de Lisa Obrigada por usar o nosso serviço Olha ela aí Oi, amor Eu tô muito mal Eita Meu irmão pegou uma acusação nova Ele tava correndo e fugindo da polícia E eu acho que ele entrou numa... Nossa, que família legal, né? Todo mundo da família ali Tem um... Tem aquele... É um charme, né? Que a gente pode dizer Todo mundo da família, né? Que família legal, cara Seguição de alta velocidade Ah, meu Deus A fiança é de 30 mil Eu não sei se eu fico na minha Ou se eu deixo ele cumprir a pena Ou se eu tento ajudar ele Eu... Pode tentar ajudar Faz uma oração, né? O que você quer que tá me ligando Pra me pagar? Você pode ajudar com oração, né? Bota uma vela aí na cadeia De onde você tá Em cima da TV Um copo d'água, né? Liga na Record De madrugada Que tem oração E reza, né? Porque eu não vou pagar Tá louco? 30 mil Ela tá metendo louco A Lisa é de uma família De criminosos O pai dela era assassino Eu já terminava aqui É um tipo de coisa Que você não pode ter Um relacionamento Desculpa Vocês que tem pai assassinos Mas não é um tipo de pessoa Que eu quero me relacionar, velho Quando chegar nesse ponto Da conversa É a hora de você cortar Você fala assim Pô, o que que sua mãe faz? Minha mãe, ela trabalha Limpando casa, tal Não sei o que Ela fala Pô, da hora E sua mãe, o que você faz? Ela mata Fala, mata o quê? Mata a pessoa Diferente, né? E parece que isso Persegue eles É como um pedigree do crime Você acha que a gente Consegue ajudar ele? Por favor, Terno O pedigree do crime é foda Eu não sei te dizer, gatinha Se você pagar a fiança dele Ele só vai fazer isso de novo Eu acho que ele precisa Ficar preso Eu vim do mesmo lugar que ele Então eu sei como é Você sabe quantas vezes Eu já fui presa? E eu demorei sete vezes Pra prender É igual gatinho, né? Sete vidas do gatinho Miau, miau, miau É Eu espero estar errado Eu acho que eu não tô Eu não acho que isso vai acontecer Mas eu fico preocupado Eu prefiro que ela não tenha Contato com ninguém Da família dela Eles são problemáticos No fim das contas É só dinheiro Vem fácil e vai fácil Ah, então paga você Filha da puta Tá louca? Talvez ele precise de tratamento Sabe? Aí eu acho legal Aí eu acho legal Agora o pique de 30 mil É, isso é difícil Tá doida É bem complicado Você tem um minuto Tá, eu falo com você depois Tá, te amo Versão The Kitchen Brasil The Kitchen Brasil Você faria um pique pra mim Se eu fosse preso? Você faria um pique Você faria esse piquezinho pra mim? Você faria? Tchau